Simpático, seu advogado. Parece que ele gostou muito de você também. Você deve estar se perguntando por que eu chamei para esse almoço. Imagino que você tenha tomado coragem para me responder a pergunta que ele fez ontem. Não. Eu queria lhe pedir desculpas pela aquela confusão no bar da Polaca. Por que você não para de dar a volta, Gilda? Gilda, não foi por essa razão que você veio me encontrar. Por que você acha que eu estou aqui? Eu não sei. Mas eu sei por que vim. Você... Você me ama, Gilda. Por acaso, nesse tempo, eu consegui conquistar você? Não. Então, Dona Paula deu folga para o senhor? Porque o senhor foi humilhado, foi ofendido por este moça... Snob, né? Não. Não. Ela não é snob, não, tio. Ela é até super legal. Sim, mas eu, de qualquer jeito, estou admirado que Dona Paula tem dó de alguém. Pô, tem compaixão. Porque há uns anos atrás, quer dizer, bastante anos atrás, não é? Essa Dona Paula não tinha dó, não tinha compaixão de ninguém. E ainda mais o senhor jovem, empregado dela. Ai, diz senhor, se o senhor levantava os olhos para cima. Estou arrasado, tio. Sabe, eu esperava uma reação diferente da Francisca, sabe? Mas não essa reação, assim, de violência agressiva comigo, entendeu? Desculpa, senhor, Jaco. Senhor, o senhor tem certeza que essa moça gosta de senhor? Tenho, tio. Eu tenho certeza. Ela, ela, a Francisca, ela, ela não tem raiva de mim. Ela, ela, ela tem raiva dela porque ela gosta de mim e não quer admitir isso. Ah. Eu também amo uma moça, sabe? Que estava de nível social mais alto que eu, não? Bem mais alto e... Ah, mas essa foi diferente. Teve, assim, um, um afim muito triste, sabe? Mas, peraí, tio, ela, ela esnobava o senhor? Não, não esnobava. Não ofendia nada. Nunca falou uma palavra áspera para mim. E para ela não tinha importância, se eu estava na nível social mais baixo do que ela, para ela não tinha importância isso. Ah, então por que que não deu certo? Não deu certo porque as pessoas dão importância para as coisas que não têm importância. Assim, eu vejo. Que diferença tem ser rico ou ser pobre? Que diferença tem se senhor mordomo ou se senhor patrão? Nós tudo somos seres humanos iguais. Perante Deus, todos nós somos iguais. Foi o homem que inventou isso, que é para dividir o homem. Falar é fácil, né? Agora, na hora do vamos ver, não adianta, tio, não adianta. As pessoas só dão importância às coisas que elas querem, entendeu? Elas não conseguem enxergar as coisas assim que realmente... Quer dizer, elas só enxergam as coisas que fazem separar as pessoas. Olha aqui, senhor Jacão. A senhora tem que lutar para tudo aquilo que o senhor quer. O senhor gosta dessa emoção? Hã? Então o senhor tem que lutar para ter essa emoção. Sabe? A amor... A amor é que dá força para o homem. O senhor Jacão... Amor é capaz de juntar ao homem com Deus. O senhor tem razão, tio. Eu vou à luta. O que é que você está fazendo aqui? Espera aí, Francisco, eu preciso falar com você. Eu vou chamar o guarda. Não faz isso, Francisco. Por favor, você não teria coragem de fazer isso. Guarda, por favor! Por favor, digo eu, por favor, Francisco! Tire esse cara daqui agora. Vamos dar um fora daqui, moça. Espera aí, rapaz. Espera aí, tira a mão de mim. O que é isso? Tira a mão de mim e isso eu não acabo com você. Para com isso. O que é? Pode chamar o exército, a aeronáutica, quem você quiser. Não adianta. Eu gosto de você, Francisco. Por favor. Não me lembrei. Não me lembrei de onde eu conheço você. Você é o Pinta. Pinta? O que é isso?